Uma adolescente de 15 anos com autismo, segundo a mãe, foi agredida brutalmente, cruelmente, em uma escola estadual de glicério. O Rafael Rodrigues está acompanhando o caso, está lá na cidade e traz informações pra gente, né? Que ocorrência lamentável, né, Rafa? Qual é o clima aí na escola? Qual é a explicação pra tudo isso? Como as autoridades estão lidando com esse assunto? Bom dia pra você. Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que está acompanhando o primeiro Impacto Interior. Exatamente, né? Um caso lamentável, um caso cruel e entristecedor, né, Sandro? Uma adolescente ser, podemos dizer, espancada brutalmente, ser exposta desse jeito dentro de uma escola estadual, a Escola Maria Matilde Castilho. A única escola estadual aqui de glicério, uma cidade que tem pouco mais de 4.800 habitantes, segundo o último censo, né, Sandro? Ganhar notoriedade no cenário nacional por conta de um caso como esse. Conversamos com diversos pais e mães de alunos aqui, né, enquanto a nossa equipe chegou hoje cedinho, e diversos foram os relatos de violência, relatos de práticas de bullying, relatos até de uso de drogas por parte desses pais, né, relatos desses pais que alguns adolescentes estão até usando drogas dentro da escola aqui, né, também tiveram pais de alunos que relataram que seus filhos foram ameaçados por outros alunos aqui da escola. E essas denúncias dos adolescentes para com os pais tinham sido levadas para a diretoria da escola, mas os pais nos disseram que nada aconteceu, as denúncias não andaram para frente e não caminhou, e acabou culminando nesse caso chocante, né, que a nossa audiência deve estar acompanhando as imagens, né. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou que identificou os três funcionários que estavam presentes ali no momento da briga, né, e também eles foram chamados para uma reunião de conselho. Os pais desses estudantes que estavam ali no momento do intervalo, acompanharam a briga da vítima e das duas agressoras também foram chamadas para participar aí de uma reunião com diversos membros aqui do Conselho Tutelar, também da Secretaria e da Diretoria de Ensino de Birigui, que é responsável por essa escola aqui de Glicério. Nós conversamos com a mãe da vítima, da adolescente de 15 anos, a Márcia, e ela relatou para a gente que a escola, ao contrário do que foi dito, todos os funcionários sabiam que a filha dela é do espectro autista, né, e que necessitava aí de acompanhamento psicossocial e de outras medidas, né, e que esse comportamento de prática de bullying e agressões aqui na escola é frequente. Vamos acompanhar. A pessoa que filmou já sabia, já estava tudo programado, combinado do ataque com a minha filha, e elas com certeza sabiam que as funcionárias, que as professoras estariam em reunião, e com certeza a diretora também estaria ali no meio, e foi tudo programado. Agora, as funcionárias não estavam ali, elas demoraram para tomar alguma atitude. No vídeo mostra uma funcionária despreparada, que o momento todo ela fica ali ao redor vendo o ataque com a minha filha. Um autista, ele não tem a mesma defesa que a gente tem, ele não tem a mesma mentalidade que a gente tem de defesa, não tem. A gente ainda consegue reagir com alguma coisa, eles não. O momento todo a minha filha não conseguiu reagir. Além de ficar exposta, seminua, e a colega que tirou a roupa dela, ainda teve coragem de aproveitar o momento para bater mais ainda. Mais chocante ainda é você não ter apoio. Eu não tive apoio ontem, eu saí daqui por conta própria, diretamente para a delegacia andando, eu e minha família. Eu não tive apoio de conselho tutelar, como estão falando, eu não tive apoio. Eu não tive apoio até agora, nenhuma mensagem, nenhuma ligação daqui, da escola. Olha, que coisa absurda. A gente fica realmente triste com uma cena dessa, porque o lugar de escola é para se estudar, é para se aprender. O intervalo é para as pessoas fazerem lanche, tomar água, ir no banheiro. Pelo menos na minha época era assim. Infelizmente, o que a gente vê em muitas escolas é confusão, é selvageria. E essas cenas realmente revoltam, até porque a menina é autista e a gente vê. E em nenhum momento ela reage. Você está vendo, ela está sendo puxada pelo cabelo lá, pela menina. E a pessoa que estava filmando lá, é como a mãe disse, parece que estava tudo armado ali, ó. Todo mundo assistindo, para depois postar, para depois mostrar, olha só o que nós fizemos. O que é isso, gente? Que absurdo! A gente não pode aceitar um caso como esse. Algo precisa ser feito, os funcionários serem ouvidos. Por que demoraram tanto? Não estavam lá? O recreio tem que ter alguém lá coordenando, porque a gente sabe aí como é que é. Ô Rafa, eu queria entender, eu não vejo motivo para brigar com alguém. Eu não vejo motivo para fazer nada com o outro, que prejudique a outra pessoa. Pelo contrário. Agora, as pessoas encontram motivos. Não é verdade? O que aconteceu? Qual foi a explicação que a mãe passou aí para a nossa equipe? Sobre o que poderia ter gerado, como consequência, essa agressão aí, tamanha em cima da figa dela? Sandro, pelo que a gente conversou com a mãe, né? Mais cedo. Ela disse que era uma desavença comum entre adolescentes, né? Mas como a filha dela tem 15 anos, mas é do espectro autista, ela não tem um entendimento completo dessas desavenças, né? Então, acho que quando chamaram, quando ela foi chamada, ela foi atraída de certa maneira, acho que nem se passou pela cabeça dela que ela seria vítima dessa agressão, dessa humilhação que foi registrada no vídeo. E você chamou atenção aí, né? E a mãe também fala do tempo de demora. Foram quase dois minutos de agressões, Sandro, até que alguém fosse lá separar. E o que a mãe relata sobre os alunos terem ciência de que não teriam funcionários no pátio ali tomando conta, é porque os pais também já fizeram várias reclamações sobre a quantidade de funcionários que trabalham aqui na escola, porque são muitos adolescentes, já que é a única escola estadual aqui da cidade. Então, eles sabiam, essas adolescentes sabiam, no caso, que era um contraturno ali, um intervalo entre os dois períodos, e teriam poucos funcionários no pátio, porque estava acontecendo uma reunião entre o corpo docente aqui da escola. A gente vê nessa imagem, tem uma pessoa que parece adulta, né? A esquerda, que ela vem seguindo assim, tentando, falando, para, para, mas não intervém com firmeza realmente, com autoridade. Parece que se perdeu a autoridade dentro da escola. Aí da gente, na época que eu estudei, lá no passado, se a gente erguesse a voz para alguém, tinha autoridade, tinha respeito, a gente se dava bem, a gente, no recreio, a gente era chamado a atenção, porque queria ficar jogando bola, que as meninas brincando lá, não acontecer uma coisa dessa. Tinha desavença? Tinha. Mas muitas vezes era fora da escola, e aí depois era resolvido até fora, toda a escola tinha autoridade. É algo absurdo que a gente vê. Aliás, ô Rafa, é importante a gente destacar aqui, que esse caso foi em glicério, foi, tem que ser avaliado, tem que ser acompanhado de perto pelas autoridades, tem que ter um acompanhamento, essas adolescentes aí que participaram desse espancamento, como a gente está vendo, é algo muito grave, tiraram a roupa, expuseram a menina de 15 anos na frente de todo mundo. Olha só que absurdo, a menina é perseguida, né? E isso daí tem que ser corrigido agora, porque senão, daqui uns dias, aí, meu amigo, aí já era, a família tem que ser acompanhada também. Agora, isso daí acontece, infelizmente, em outras escolas, outras unidades, particular, eu vi mais em escola pública, infelizmente, e a gente tem que corrigir isso. Aliás... Sandro! Oi, pois não, Rafa? Só pra complementar isso aí que você falou de acontecer fora da escola, né? Nós chegamos bem cedo aqui, né, na escola aqui em glicério, e eu conversei com os policiais militares da Ronda Escolar e também com o policial civil que esteve aqui na escola. Os policiais militares relataram pra gente, né, que no perímetro escolar onde eles fazem a Ronda aqui, não existem ocorrências, né? Quando acontece algum bolinho ali de adolescente se juntando, eles param, orientam, né, conversam com eles pra que não aconteça nada mais grave, mas não há registros de ocorrências fora da escola, no perímetro escolar onde a Ronda é realizada. E eles disseram que se acontece algo dentro da escola, a responsabilidade é de que a diretora comunique as equipes da polícia militar pra que a polícia venha até a escola, se necessário. O policial civil que esteve aqui, ele veio ouvir o depoimento dos pais, né, e das mães das duas agressoras e também das duas agressoras. Mas como você bem disse, né, as coisas parecem estar sendo invertidas, né? Hoje, as brigas, as agressões e tudo o que não deveria acontecer está acontecendo dentro das escolas. E outra questão também, tem que ver, a gente sabe que pessoas com espectro autista tem que ter um acompanhamento, tem que ter um monitor aí de perto. É algo absurdo o que aconteceu nessa escola, isso daí tem que ser avaliado realmente pelas autoridades. E eu estava falando de outras desavenças em outras escolas da nossa região e pelo país, né, e o juiz da Vara da Infância e Juventude aqui de São José do Rio Preto enviou uma entrevista pra gente, né, dando orientações para profissionais da educação que lidam diretamente com os alunos. Aliás, aqui em São José do Rio Preto, eu acompanhei de perto, né, o doutor Pelarim junto com, né, outras autoridades, inclusive de ensino, a promotoria também da Infância e Juventude, né, em cima dessas confusões, né, eles fazem um acompanhamento direto e bem próximo desse tipo de ocorrência. Vamos ouvir. Nossa orientação na Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto a todos os nossos colegas, podemos assim dizer, da Secretaria Estadual Municipal de Educação, é pra que os professores principalmente, que aqueles que têm contato mais perto com as crianças, os adolescentes, sempre ao detectar qualquer tipo de perseguição a um indivíduo, a uma pessoa, comunicar a direção, pra direção tomar medidas, não deixar a coisa crescer, né, não deixar que essa pessoa se sinta ofendida. Infelizmente, muitas vezes, a maioria desses casos de violência mais grave decorre de um princípio, né, de bullying. Enfim, então, é um cuidado que todos nós temos que ter. Não é fácil, né, lidar com essa questão. Infelizmente, nós temos aí, principalmente pela internet, uma difusão de, enfim, de instigação a esse tipo de comportamento violento, e não tá sendo fácil, repito, se lidar com o problema, mas nós temos que enfrentar esse problema. Então, de nossa parte, na área da Infância e Juventude, a Justiça da Infância e Juventude segue essa orientação. Muita atenção, muito cuidado e tratar com extremo cuidado, realmente, esses casos que acontecem, principalmente do bullying, que é a origem, depois de toda essa violência decorrente. Ok, obrigado, doutor Pelarinha, aí, pela palavra, né, e que aqui em São José do Rio Preto tem uma participação muito importante, fundamental aí, para unir forças, para combater o bullying e evitar esse tipo de problema. Porque escola é feita para se estudar, para se aprender, para construir uma base, para crescer na vida, para se capacitar, né, o recreio lá é um momento de interação, de descanso, não esse tipo de confusão. Ô, Rafa, só para a gente encerrar, Bom, você está aí, tem, as aulas estão acontecendo normalmente, qual a sua informação, só para a gente finalizar esse caso em glicério, para a gente dar sequência. Sandra, as aulas estão acontecendo normalmente, né, conversamos aí com diversas mães e pais, enquanto a gente chegou aqui hoje pela manhã, todo mundo com muito medo, e também diversos relatos aí, sobre esses casos de violência, de violência entre os alunos. O Conselho Tutelar esteve aqui, junto com membros da Diretoria de Ensino de Birigui, conversaram com essas mães e pais que estavam aqui, para tentar obter soluções para melhorar a convivência e também o diálogo entre escola e pais, né, mas essas mães, né, várias delas, cobraram soluções mais rígidas, mais efetivas, tanto da Diretoria de Ensino, que representa a Secretaria Estadual de Educação, quanto do Conselho Tutelar. E, segundo essas mães, o Conselho Tutelar e a Diretoria de Ensino responderam que isso é uma... essas decisões mais rígidas são do âmbito da Secretaria Estadual de Ensino e que essas mães devem aguardar para que medidas mais rígidas sejam tomadas. A gente vai ficar aguardando e cobrando, porque o que não pode é a gente ver cenas como essa, de selvageria, né, de covardia, principalmente dentro de uma escola. A gente vai continuar acompanhando, viu? Muito obrigado, Rafa.